Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha cozinha e eu vou fazer um nhoque para o almoço e eu quero ensinar vocês. Esse nhoque, na verdade, eu fiz ele uma vez, deu super certo, eu aprendi lá no canal da Grace Brígido, ela posta várias receitinhas lá e eu resolvi testar e deu certo, eu falei, eu vou compartilhar com o pessoal também. Já tentei fazer algumas vezes nhoque aqui em casa, mas não deu certo, eu acho que eu usei a batata errada, ficou com muito gosto de trigo e na hora que eu colocava na água ela desmanchava, já tentei várias vezes, nunca consegui. E dessa vez eu fiz e deu certo, então eu vou mostrar aqui para vocês. E a batata correta para fazer o nhoque é a batata rosa, que é essa aqui, ó. É uma batata diferente daquela que a gente usa na cozinha, né? Alguns conhecem com batata rosa ou asterix, eu acho que é assim que fala. E eu comprei, então, de 1,6 kg mais ou menos de batata e vai batata, gema e trigo. São só esses ingredientes que vão e acho que um pouquinho de manteiga. E eu vou mostrando aqui para vocês como que é que eu faço e eu vou fazer ela no vapor, para não pegar muita água, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, as batatas então são essas, tá? Eu vou descascar todas, vou picar e vou colocar no vapor. Se você não tiver, lá no canal da Grace ela fala que dá para fazer no micro-ondas. Eu nunca fiz no micro-ondas, então eu não sei o tempo que leva para elas poderem ficar prontas. Mas aqui em casa eu vou fazer no vapor e eu vou descascar e vou picar e colocar lá. Tchau. 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 Gente, como vai ser bastante batata, eu tô achando que aquela panela, essa aqui ó, vai ficar pequena para eu poder fazer a vapor. Então eu vou usar essa minha aqui de macarrão, que é maior, tá vendo? Aí eu já coloquei a água aqui, eu acho que vai ficar melhor para fazer. Então eu vou colocar todas as batatas aqui, deixa eu até ligar o fogo, colocar no fogo médio e colocar as batatas aqui dentro. Ó, prontinho, já coloquei aqui as batatas, tá no fogo médio, vou colocar a tampa e aguardar aqui o cozimento. A hora que estiver bom aqui eu venho mostrar para vocês. Olha, deixei 20 minutinhos aqui no fogo médio para alto, agora eu vim dar uma olhadinha e eu acho que já tá bom. A hora que você coloca o garfo, tá vendo? Ó, ele já tá quebrando. Então eu acho que esse já é o ponto bom para poder tirar a batata. Agora eu vou tirar e já vou amassar e colocar a manteiga. Ó, já coloquei a batata aqui nessa vasilha para eu poder amassar ela. Agora a gente vai trocar duas colheres. Coloquei a batata aqui nessa vasilha de manteiga na batata quente. Aí ela já vai derretendo, né, mais. E já vou misturar ali também. Eu acho que tem bastante batata, vou colocar mais uma colher de manteiga. Agora eu vou colocar sal, aí vocês colocam sal a gosto, tá? E aqui eu já misturei com sal, vou esperar esfriar para depois colocar as duas gemas, tá? A hora que esfriar aqui eu já coloco as gemas e eu separei o trigo. Separei 200 gramas de trigo e eu vou colocando aos poucos e ouvindo se eu chego no ponto. Aí eu falo para vocês se eu usei tudo o trigo ou tive que usar um pouquinho mais ou um pouco menos. Vou passando para vocês. Agora é só esperar esfriar então. Enquanto a batata esfria, eu vou picar a minha cebola e já vou começar a fazer o meu molho. Então, eu vou picar a minha cebola e já vou fazer o meu molho. Então, eu vou picar a minha cebola e já vou picar a minha cebola. Então, eu vou picar a minha cebola e já vou picar a minha cebola. E eu vou picar a minha cebola e já 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 vou picar a minha cebola. gemas, mas eu vou colocar aqui na descrição a quantidades exatas que eu usei, tá bom? Aí você pode ir na descrição aqui do vídeo que eu vou colocar certinha a quantidade de trigo, de batata que eu usei, tá bom? Então eu coloquei mais uma gema, porque eu achei que ficou pouco, eu acho que 500 gramas uma gema, para cada 500 gramas uma gema, aí eu acho que fica uma quantidade boa. Agora eu vou colocar o trigo, vou colocando a olho e vou mexendo para ver se ele está no ponto bom. O ponto é que não grude na mão, tá? Então eu usei aí um pouquinho e vou mexer. Acho que é melhor até mexer com a mão, gente, minha mão está limpa, eu já vou mexer com a mão. E o ponto, gente, da massa, olha, é essa aqui que não gruda na mão, tá? Aí aqui já polvilhei a minha pedra e vou fazer os rolinhos e vou picar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha como ficou bonito A água aqui já está fervendo, eu só coloquei água e sal E agora eu vou colocar os nhoques aos poucos Aí ele vai ficar no fundo, a hora que ele subir é que eu tiro ele, tá? Aqui eu já vou colocar o molho, um pouquinho no fundo, ó Meu molho eu vou colocar aqui, um pouquinho assim no fundo, vou espalhar Agora já vou colocar os nhoques Música Ó, alguns já flutuaram, ó, tá vendo? Eu vou esperar todos flutuarem, aí eu já tiro de uma vez Ó, os que já estão flutuando aqui eu já tiro, ó Aqui tô na última remessa aqui do nhoque Tô colocando uma camada de molho e uma de nhoque, uma de molho e uma de nhoque Pra eles não grudarem, né? E aqui essa é a minha última, ó, tá subindo aqui Os nhoques Depois eu vou colocar a moçarela, um queijinho Música Agora eu vou colocar umas fatias de moçarela Por cima Pode pôr retinho ou pode pôr picado Acho que eu pôr picado que fica mais fácil, né? Depois pra poder tirar o nhoque Música 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 Olha, gente, ficou prontinho Olha que lindo Essa do queijo Você pode colocar se você gostar, né? Caso você goste só do nhoque Também fica muito bom No molho também pode pôr carne moída Se você quiser Aqui também fica uma delícia Agora vamos tirar aqui um pouquinho Música 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 Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer nhoque aqui Demora um pouquinho porque eu vou gravando Mas quando você for fazer ele é super rápido, tá? É rapidinho, você já faz Já coloca na água E tá prontinho Ele é super rápido, tá? Se você gostou, então deixe seu like aqui Não esqueça de se inscrever no canal Comentem, tá bom? Se você fizer, deixa aqui nos comentários Eu vou gostar de saber se deu certo, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo Tchau Música Música